Na manhã deste sábado, um desfile cívico alegrou Ibaté. O município está comemorando 124 anos de emancipação política. Com a participação de várias bandas marciais e a apresentação do tiro de guerra, centenas de pessoas e autoridades estiveram na praça principal. Com população estimada em 34 mil habitantes, Ibaté se destaca como uma das mais belas cidades da macro-região. Hoje, Ibaté é sinônimo de beleza, de fartura, de tudo. Tudo que você pensar que Ibaté tem, tudo que você pensar que Ibaté tem. É tudo escola primeiro mundo, é fartura de creche, é fartura de escola, é merenda escolar, é ônibus escolar, tem tudo. É só se administrar com eficiência, você sendo honesto. Com certeza, isso é valorizar os impostos que as pessoas pagam. Então, e com seriedade e sempre priorizando, porque senão se você faz investimentos outros que não são fundamentais, a cidade acaba encolhendo. Eu acho que Ibaté é uma cidade completa, assim, pelo tamanho dela, com a infraestrutura. Tem um futuro melhor, né? Muito feliz. Aqui é um país de primeiro mundo, você entende bem? Eu sou uma pessoa felicíssima de morar em Ibaté e ter um prefeito igual a esse, que eu sou José Parrela.